Música Quando o fim da carreira desta vida nos chega Que o mortal se revestido e botar Hei de ver meu amado, meu bendito salvador Seu sorriso para mim é divinar Hei de vê-lo, hei de vê-lo Hei de mim, ao seu lado eu estarei Hei de vê-lo, hei de vê-lo Por suas chamas o reconhecerei Hei de vê-lo, hei de vê-lo E nas suas mãos feridas tocarei Hei de vê-lo, hei de vê-lo E comendo e pra sempre estarei Oh, que gozo sobre mim quando viro o rosto seu E puder pra sempre estar com meu Senhor Hei de vê-lo, hei de vê-lo Hei de mim, ao seu lado eu estarei Hei de vê-lo, hei de vê-lo Por suas chamas o reconhecerei Hei de vê-lo, hei de vê-lo E nas suas mãos feridas tocarei Hei de vê-lo e com ele E pra sempre estarei E nas suas mãos feridas tocarei